O programa Contra a Capa também comemora os 100 anos de lupicínio com Rodrigues. E agora, neste momento, temos o prazer de apresentar uma das facetas de lupicínio, o lupicínio cronista. Foi assim, é uma antologia das crônicas escritas por Lupicínio Rodrigues e Olupe, entre fevereiro de 63 e fevereiro de 64, para o Jornal Última Hora de Porto Alegre. A antologia foi organizada pelo filho de Lupicínio Rodrigues e publicada pela LPM, uma edição esgotada. Essa é a faceta que queremos mostrar de Lupicínio, o lupicínio cronista. Então, a convite de Aride Carvalho, diretor da Última Hora Gaúcha, Lupicínio, em fevereiro de 63, junto com mais dois parceiros de músicas e andanças noturnas, Hamilton Chaves e Demóstres Gonzales passam a dividir a responsabilidade de dar forma final aos textos da coluna batizada de Roteiro de um Boêmio. O assunto dessa primeira crônica poderia ser qualquer um. No entanto, o Lupi resolveu iniciar com um óbvio. E o tema foi O Boêmio e a Boemia. As crônicas de Lupicínio registram seus feitos musicais, retornam ao passado historiando o porquê e as circunstâncias que deram origem aos seus textos poéticos e às suas melodias. Nessa primeira crônica sobre boêmia e a boemia, produziu um verbete exemplar. Dizia ele para justificar a noite e explicar o sabor da boemia. O sol tem excesso de luz e com isso defendia a lua e sua penumbra. Entre os inúmeros temas que abordou, tem destaque sua vida familiar. Para a dona Serenita, sua mulher, personagem constante de seus inscritos, criou vários sambas, sendo que um deles homenageia os seus dez anos de casados. O samba, canção, exemplo, que deixa um conselho. Este é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é melhor se brigar juntos do que chorar separados. Dá para se dizer que a lua, o céu, a paz, a guerra, o inferno, a terra, os animais, as pessoas e seus sentimentos, tudo estimulava a atividade criadora. Em seus textos semanais, Lupe expôs-se por inteiro. Crônicas dessa antologia são um registro precioso de uma época que contém elementos fundamentais para a compreensão da obra e do compositor Lupicini Rodrigues. No seu espaço, em Última Hora, criou uma verdadeira base de onde lançou seus mágicos petardos poético-musicais à posteridade.